e mamal esse aqui é um desgraçadinho mamal ele arregaçou a boca do cara aqui E aí oi 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 Nossa Nossa Mamal, esse lá aqui é um desgraçadinho Mamal Ele arregaçou a boca do cara Quebrou tudo Quebrou Dente, boca, cabeça, corpo Olha isso, viado É muito rápido E esse punézinho seu aí Gostou? Boia Boia Ah, rapaz, respeita Aqui é jogador caro Vai ter o X1 Nossa senhora Mano, se o Laquilma Tá mais dois, ele já tá classificado Pro grande campeonato X1 dos Trios Champions E o VG Conseguiram fazer três kills Vamos lá no Laquil Número Nossa, eu tô no Laquil, agora não sei de vida Miada, tá de blindão Conseguiu pegar ele ali Nossa, tava carregando Contou com um pouco de falta de sorte O Laquil, o problema da M10-14 É que ela tem uma recarga muito demorada A MP40 é rapidinho Você foi todo com o recargo A M10-14 é muito E ela não acerta o tiro da luz da distância É só colado Total trocando É, o X1 é bem melhor Olha aí, o Laquil O Raphs ficou Acho que a internet do Raphs caiu Vai ser eliminado agora Tomou ali as flachas Tá aqui o de arca de Noé, né? Cadê ele? Laquil Tamo vendo Tá bem Bem demorada Agora deu o tiro Levantou o gel Laquil Pegou A mira não cravou Não deu pra dar o tiro Recarregando Era um momento ótimo Pro adversário Acabou que não encontrou É, esqueceu a parede Puxou a SCAR Só o Kpa interessa, gelo triplo Laquil agora Vamos soltar o Ame Nossa senhora Meu Deus O que que foi isso, Raphs? Nossa Atropelante Que da... Entendeu agora Por que que eles usam Essas armas ignorantes aí? Caramba, velho O Kpa ali não entrou Continua avançando Laquil E a arca de Noé Contra a arca de Noé Os dois são... São parceiros Dois animaizinhos na arca, né? Dois monstrinhos Acho que botaram alguém de errado Em vez de botar animal Botaram os monstros Olha agora como veio O momento era bom O Laquil tomou um prejuízo Abriu a habilidade do Alok Trabalhando o planta agora Mais uma vez Laquil pode ser CGV Nossa senhora Bota ele E a grande final agora Já pega a trocação Vai, Gu Já começa a trocação aí, Gu Gu contra o Laquil Rápido Começou Começou Gu contra o Laquil O Gu vai avançando Nossa Já tomou um tiro de 10 ali O Gu Vou fazer, rapaziada Já era, já era, Gu Já era, Gu É só um Kpa, Gu Só um Kpa É só um Kpa, Gu É só um Kpa, Gu Já era, Gu Ai, meu Deus, Gu Vamos ver a tela do Laquil Laquil já trocando Tá, Laquil Ele viou muito o Gu, viado O Gu tá rilando, mano E tá tendo Raphs contra 2-9 Raphs contra 2-9 Laquil matou o Gu Está com 4 kills Laquil 4 kills Laquil